Um... Raikosa! Meu Deus! Meu Deus! Peraí, 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 peraí. Nossa! Sobe pro Eric. É nóis. E... Valeu! Vamos continuar aqui para esse lado. Ali tem uma menininha que sobe, né, velho? E a gente tá chegando no cara que dá mais grana. Vamos pra cá. Eita nóis. Aí não, mano. Tá. Palpitoad. Que Pokémon é esse? Pokémon diferenciado. Pokémon... Diferente. Vamos dar o run aqui. E vamos tentar batalhar contra esse cara aqui. Caraca, é aquele ali? Eu acho que é esse cara aqui o que dá mais dinheiro, né? Ahn... Mas vamos tentar aqui. Batalhar contra ele. Punk guy. Vamos lá. E, ó... Mandou ali o... O... Smurgle. Smurgle. Cara, o problema é esse... Esse Sandstorm, né, cara? Vamos lá. Ih, beleza. Conseguimos derrotar. Acabamos de derrotar aqui esse Smurgle. Cara, daqui a pouco a gente provavelmente vai ter que dar uma upadinha nos Pokémons, né? Porque tá começando a ficar mais complicado, né? E vamos lá. Fight. Night Slash. Ó, arrancamos... Caraca, velho. Esse Absol tá absurdo, velho. Que isso? Tá arrancando muito. Vamos lá. Nível 49. Ih, rapaz. Tomei um pouquinho de dano. Salve pro Panda Hack. Que a galera tava confundindo... Me confundindo com ele ali. Mas salve pra você, Panda Hack. Panda Hack. Night Slash numa rip. E derrotamos uma rip. Maravilha. Caraca, tá bem fácil, velho. Night Slash é o ataque, tá ligado? É o ataque mais fácil de... De acertar. O problema é o Sandstorm que tá dando mais dano na gente do que qualquer outra coisa. Salve pro Greninja 23134. Ele vai mandar um Growlithe agora. Eu vou mandar um Neustilix. E vou tentar acertar um ataque de pedra nele. Ó! É Gottele. Caraca, eu li errado, velho. Mas enfim, vai. Stone Ned. Provavelmente se a gente conseguir acertar esse Stone Ned, vai ser brabo. Stone Ned. Nossa, não arrancou nada, mano. Eu achava que ia arrancar bem mais. Arrancou nada. Bom, vamos lá. Vamos tentar acertar um Dig nela, então. Psychic. Cara, eu acho que não bate tanto porque a gente é de metal, né? Os golpes psíquicos em cima do Steelix. Mas enfim, bora lá. Vamos acertar ele ao Dig. Plou! Ih, rapaz. Quase que a gente conseguiu derrotar, hein? Vamos mandar um Iron Tail. Só pra gente se certificar. Ai! Droga! Tomamos muito dano. Iron Tail. Nossa, ela desviou, velho. Tem chance dela ganhar da gente, velho. Se ela ficar mandando toda hora esses ataques aí. Beleza. Conseguimos derrotar. Psychic é um ataque que, mesmo não tendo muito efeito, ele ainda arranca muito, cara. Porque bate horrores. É muito forte. E o nosso Suicune ainda conseguiu upar ali. Cara, eu vou ver se eu batalho contra esse cara aqui, ó. Oh, meu Deus. Vamos ver se vai aparecer um... Raikosa! Meu Deus! Meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, velho. Calma, calma, calma. Acho que a gente achou o nosso Pokémon de raio, hein? Fight. Ahn... Ai, cara, eu não sei se eu vou derrotar ele de uma vez, se a gente acertar um ataque desses, cara. Vai, Megahorn, por favor, não mata. Caraca, velho. Beleza, beleza, beleza. Ahn... Vamos lá. Eu não sei se eu tenho... Eu tenho muita Ultra Ball. Eu tenho 14 Ultra Balls. Eu vou tentar mudar pra um Pokémon mais fraco. Pior é que a maioria vai... A maioria tá com... Ah, vai assim mesmo, velho. Vai assim mesmo. Vamos lá, Premiere. Nossa, já quebrou. Já quebrou. Ah! Vamos lá, vamos lá. Cara, como... Se a gente não conseguir capturar, eu vou ficar muito chateado, velho. Vou usar aqui mais uma Ultra Ball. E vamos lá, vamos lá. Eu tenho que mandar uma Stilix. Três... Ah! Quase! Meu Deus! Oh! Foi tão perto. Foi tão perto. Eu vou deixar o Absol ser derrotado, cara. Foi muito perto. Eu tenho que mudar pro Stilix, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Fica, 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 fica. Oh! Merda! Meu Deus do céu. Ah, eu vou ser derrotado pela Sandstorm. Ah, eu vou mudar pro Stilix. Só pra ele não tomar os danos de Sandstorm, né? Bora lá. Consegui o Stilix. Bag. Ultra Ball. Use. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele fica. Vai, fica, fica, fica. Droga! Pelo amor de Deus, velho. Eu tô com vontade de tentar dar um ataque nele com o Stilix, porque o Stilix não tem um ataque tão forte. Ah, mas vamos lá, vamos lá. Hayquaza, para de quebrar as Ultra Balls, cara. Para de quebrar as Ultra Balls. É melhor você só aceitar e ficar, velho. Eu vou começar a jogar Great Ball, porque se a gente ficar, se a gente gastar todas as Ultra Balls, sei lá, sei lá. Não tem ordem não, mas enfim. Caraca, ele já vai ser derrotado, o Stilix. Great Ball. Bora, Great Ball. Tem menos chance ainda, mas vamos lá. Quebrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ultra Ball. Use. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tá, ele já vai ser derrotado daqui a pouco, velho. Vai, vai, vai. Fica, 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 fica. Não! Maldito! Ah! Ai, quase é desgraçado, velho. Esse Pokémon não tem nem boca ali, tá mordendo a gente ali, velho. Tá, eu vou mandar o Absol, só porque ele vai ser derrotado já de uma vez, né. Bag, Ultra Ball. Caraca, a gente só tem sete, velho. Vamos lá, vamos continuar de Great Ball. Bora, 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 bora. Uma mexida. Droga! Droga, droga, droga. Maldito, velho. Por que que você não fica, velho? Bora lá, Great Ball. Fica, 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 fica. Meu Deus! Tá, Ancient Power já derrotou a gente. Eu vou mandar o Dragon Knight agora. Caraca, velho. Eu tô com muito medo de acertar um ataque nele e ele rodar. Mas eu tô pensando em acertar um, um Slam. Ah, ele foi derrotado, cara. Não, 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 não. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, tá bom, velho. Eu vou, eu vou agora, velho. Agora eu tô triste. Eu vou usar o Max Repel aqui, tá ligado? E vou meter o pé. Vou meter o pé, porque depois dessa, eu fiquei até chateado, velho. Eu fiquei até chateado. Mas salve aí, ó, de novo. Salve pro BRBL, PandaHack, Greninja23134, EricPlayerKing. É nóis. Salve pra todos vocês. Bora lá. Sparrow. Vou ter que manter aqui agora, velho. Dá um jeito. Pô, Dragon Knight aí. Ai, não, velho. Vamos lá. Vamos mandar Aquatail. E beleza, conseguimos derrotar o Sparrow. Sparrow, né? Não sei. Vamos lá. Tyrant. Eita, nóis. Olha aí, ó. Tyrant. Vamos mandar aqui um Dragon Tail. Se ele for dragão, ele vai tomar mais dano, né? Mandou um Crunch ali na gente. Deu crítico. Aquatail. Aquatail não, Dragon Tail. E ele mudou de Pokémon, porque o bagulho foi louco. Sir Skit tá ali, ó. Tranquilão. E vamos lá. Fight. Dragon Tail. E vamos acertar ele aqui mais uma vez. Dragon Tail. Plow. Beleza. Derrotamos. Vamos ver qual que é o próximo aí, o próximo Pokémon dele. Se ele vai mandar de novo, né? O Tyrant. Vamos lá. No. Fight. Dragon Tail. Earthquake. Ih, não afeta. Ah, se ferrou, otário. Ah, ele esquivou também. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar acertar ele aqui de novo. Dragon Tail. Ai, 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 ai. Ah, cara. Não acredito. Ele mandou um ataque ali que sapecou demais, velho. Vamos lá. Vamos mudar aqui o Pokémon. Fight. Night Slash. A gente vai bater primeiro. Adeus, Tyrant. E vamos ver agora, velho. Se, se... Ah, ele não tem mais nenhum Pokémon. Maravilha. Conseguimos aí derrotar ele. Cara, agora... Vou só dar um salve pra galera aqui, ó. Thiago1206. Salve pro Jonathes. Que tem um americano falando aqui. English. Não, vai cagar, meu irmão. MateusBas800. BRBL EricPlayerKing. Vamos lá. Bom, agora a gente já tá chegando na cidade. E agora a gente pode ir pra lá, né, manos? Vamos chegar em Arrélia. E aí a gente vai conseguir recuperar a vida dos nossos Pokémons. E aí, galera, eu acho que por hoje, depois dessa aventura aí desse Raikosa que a gente derrotou, eu vou ficar até, mano, vou entrar em depressão, mano. Porque não é possível. Não é possível. Eu tô... Eu tô... Eu tô triste. Na moral. Não era pra isso ter acontecido, tá ligado? Mas enfim, galera, recuperando a vida dos nossos Pokémons. Vou tentar dar uma opadinha em off se der, né, pra gente conseguir mais nível pros nossos Pokémons. Porque os treinadores aqui já estavam no nível 40, né? É... 45 e tudo mais. E a gente... Acho que se a gente pegar nível 60 com os Pokémons, acho que já tá bom, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou.